Uma notícia infelizmente muito triste neste domingo. Acabou de cometer suicídio nesse domingo. O nosso talentoso ator após se assumir gay. Veja esse vídeo até o final para você entender o conteúdo. Mas antes eu peço que deixe o like, se inscreva no canal e vamos para a primeira notícia. Um ator, influência e maquiador Quinn, de 16 anos, faleceu por suicídio em Hunjaim, em Madprat, na última terça-feira. Embora a polícia ainda não tenha apurado o que levou o adolescente a tomar a atitude extrema. Alguns meios de comunicação relataram que Pranchu foi submetido a assédio online de natureza homofóbica depois que o adolescente postou um vídeo no Instagram vestindo um saare. Maquiador autodidato, Pranchu tinha quase 22 mil seguidores no Instagram e postava conteúdo de maquiagem e beleza na conta. Vários usuários do Instagram alegaram que Pranchu enfrentou intimidação e assédio online, especialmente depois que o adolescente compartilhou um rolo usando um saare no dia de Diwali. O vídeo se tornou viral, gerando mais de 4 mil comentários de ódio, a maioria de natureza homofóbica. A polícia enviou o celular do adolescente para análise, forém se preservou os identificadores de mídia social e a conta do WhatsApp de Pranchu como parte da investigação, disse o superintendente da polícia de Hunjai, o Sanchi Sharma Aldeprint. Sharma acrescentou que uma equipe de investigação especial, a CIT, de seis membros, foi constituída para investigar o que poderia ter levado o adolescente a tomar a medida extrema. A mãe de Pranchu, a Pranchandai, uma representante médica baseada em Hunjai, foi citada em um relatório no The Kint, porque nenhuma atenção está sendo dada ao fato de que um jovem de 16 anos enfrentou comentários odiosos online por fazer algo que eles não apenas amavam, mas também era bom. Essa negatividade precisa ser verificada e restringida. Pranchu foi inspirado no youtuber e maquiador americano Jamie Charles, acrescentou ela. Vários membros e ativistas da comunidade Queen também recorreram às redes sociais para expressar a sua dor após a morte por suicídio de Pranchu. No ano passado, uma bancada do Supremo Tribunal apontou para a necessidade de um mecanismo regulador contra o discurso de ódio e criticou o governo por não agir em relação aos casos crescentes de discurso de ódio. Pois é, gente, eu não sei o que leva a pessoa ter tanto ódio no coração assim. E essas pessoas que sentem ódio no coração são pessoas que só querem ver o que é algo heterossexual. Também não gostam que homossexuais influenciem seus filhos ou algo do tipo, porque pode acontecer deles se tornarem gay. Mas isso não é verdade, ninguém consegue influenciar ninguém. A gente sente o que a gente sempre sentiu quando nascemos. Ninguém muda do nada assim. Pois é, gente, mas que Deus possa ter misericórdia de pessoas preconceituosas, porque Deus ama a todos de toda forma, mesmo ela sendo pecador. E lembrando que existem muitos pecados e não só aquele que vocês odeiam. Deixe no comentário a sua opinião e que Deus conforte o coração de todos e que o ator possa descansar em paz. Vamos agora para a última notícia. Um destaque como Diego em Todas as Flores, Nicolas Prates foi um dos afetados com a nova onda da Covid-19 no Brasil. O artista testou positivo e precisou se afastar, na época, às pressas das gravações do folhetim de Emmanuel Carneiro no Gumbplay, mas também recentemente ele agora está como Miguel em Fusoê. Mas na época, em suas redes sociais, o ator abriu seu coração e contou como está se sentindo ao receber a notícia inesperada. Ele exaltou a eficácia das vacinas e frisou que poderia estar bem pior caso não tivesse tomado as devidas doses contra o vírus. Obrigado pelas mensagens de carinho. Já foi. Fiquei muito bem. Viva a vacina! Viva a ciência! E vambora que bora escreveu Nicolas Prates, além do famoso outro ator da trama que também estava se recuperando do vírus, é Leonardo Lima Carvalho. De acordo com a colunista Patricia Koch do jornal O Globo, os artistas que possuem cenas de contato físico e beijo foram fazendo exames previamente. O ator renomado Fábio Assunção também contraiu o vírus, mas retornou aos estúdios de Todas as Flores, diferente de seus colegas anteriormente citados. Com a liberdade do streaming, as cenas mais quentes de Todas as Flores estão dando o que falar nas redes sociais. Porque acabou, né, recentemente aí, a Globo decidiu passar ao vivo, né, em TV aberta. E em uma leva recente de capítulos da novela da Globoplay, Nicolas aparece totalmente nu ao tomar banho, mostrando o corpo na parte de trás. Sem grandes artifícios para esconder as partes íntimas, as imagens mostram o corpo do astro sem filtros. É claro que a aparição da nudez do famoso não passou despercebida na web. Além de ser elogiado pela atuação, ele tem sido aclamado também pela ótima forma, e agora pelo bumbum que ninguém imaginava que tinha, né? Pois é, gente, se vocês gostam bastante do ator, deixe no comentário uma nota de 0 a 10. E aqui encerramos as nossas notícias. Se você chegou até aqui no final do vídeo, mais uma vez eu peço que deixe o like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para vocês não perderem nenhum vídeo, porque vocês fazendo isso, o YouTube entende que estão gostando bastante do nosso conteúdo. E se assim que Deus nos permitir, voltaremos com o próximo vídeo, fiquem todos com Deus, uma semana que se inicia abençoada a todos, e até o próximo vídeo e tchau, tchau.